Essa pimentinha em tua boca, ela se deixa toda maluquinha E deixa vermelha a tua bochechinha Cuidado menina, cuidado rapaz, a pimenta malagueta ela arde até demais Já passei nos olhos e também na boquinha, mas ficou ardendo a tua bochechinha Ai que coisa louca, essa pimentinha vai ficar com a boca toda molhadinha Cuidado menina, cuidado rapaz, a pimenta malagueta ela arde até demais Cuidado menina, cuidado rapaz, a pimenta malagueta ela arde até demais Vieram me falar, que coisa louca, essa pimentinha em tua boca Ela se deixa toda maluquinha